Ih, gente, cartinha da produção de novo. Será que é o tema com essa carência abissal que ele tá? Ah, não, é do Jean Williams. Querida presidenta, imagino que a senhora esteja muito decepcionada comigo pelo que aconteceu no dia da votação. Não foi assim que a senhora me ensinou, realmente não foi. Desta vez, eu assumo que errei. Me desculpe, Jean. Olha, Jean, eu vou ter de concordar contigo. Porque você errou e errou feio. E não é fácil, meu filho, acertar aquele alvo, um alvo em movimento àquela distância. Você até que se esmerou na tarefa. Mas, Jean, você me criou um problemão, meu filho. Por quê? Porque a população tá toda se engalfinhando, aglomerando, acotovelando na porta da Câmara. Porque eles querem o quê? Eles querem cuspir o Bolsonaro. Só que nós temos de dar exemplo à população. Nós temos que fazer a coisa de maneira o quê? Civilizada, de maneira correta. Então, eu vou te dizer o seguinte. Eu acho que se organizar direitinho, todo mundo cospe. Aliados, oposição, continuam trocando farpas, baixarias, crocodilagens pelos quatro cantos da casa. E nós vamos mostrar tudo em detalhes. Detalhes que fazem parte de uma vida. Detalhes que... Como? Ah, desculpe, não é agora a poesia. Tchau. 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 Obrigado.